... Craiba estaria entrando à direita, 11 quilômetros, cidade de Maria, 3 quilômetros. Nosso destino é aqui à esquerda. Aqui, se fôssemos onde o bicho entraríamos ali. Mas vai ficar para outro destino. Nós queremos ir à folha miúda. Não. E aqui não sai não lá. Tu tem certeza, não é, Simone? Então, tá bom. Eu acho que vai ficar com um barco. Vai para... Vai para... Vai virar uma paliza. E está na canoa. Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos para mais um novo vídeo. Estou aqui a bordo da minha moto. Hoje é sábado. Estou com a minha linda esposa. E aí, amor, diz um alô aí para a galera. Olá, galera. Estamos aqui em Folha Miúda. Alguém não pertence? Esse povo aduzinho pertence a quê? Qual é o nome que tu estava falando? Assentamento. Assentamento que pertence à Folha Miúda, né? Muito bem. Vamos fazer o retorno ali na frente. Opa! Estou deixando aí, né? Ali vai para a Mambasa. Ali vai para a Mambasa, aí. Mas já estou deixando é outro. Não vou só voltar. Vamos voltar, então? Ou queria ir aqui direto? Por a pista. Vamos voltar lá pela pista mesmo. Fica para outra oportunidade, galera. Porque o nosso destino mesmo é Folha Miúda. Entrei aqui só para mostrar alguma curiosidade de que às vezes nós moramos na cidade e queremos conhecer outros estados ou até mesmo outro país e esquecemos que temos coisas interessantes bem próximas da gente. Você mesmo aí de sua cidade, você sabe que tem alguns povados. E hoje, devido ao medo de tanta criminalidade, a gente fica com medo de sair de nossas casas para conhecer as belezas que tem no interior. Deixo a dica, caso vocês tenham condições, conheçam o interior perto de vocês. E é interessante. Tchau. 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 É aqui, a irmãzinha. É manhã de sábado, exatamente 10 horas. Aqui em Folha Miúda, eu fico na dúvida se pertence a Arapiraca ou Geraldo Pociano, mas estamos aqui mostrando as principais ruas. então vamos, que vamos. Eu pensei que a feira daqui fosse hoje, sábado, mas não, a feira é dia de domingo. Em uma outra oportunidade virei aqui mostrar a feira para vocês verem com mais prestidão alguns conterrâneos, porque a feira é um encontro de todos os amigos. aqui é a terra da Denilda. A Denilda é um colega de trabalho. Deixa eu chegar logo aqui à direita, depois eu volto mostrar a praça. A Denilda trabalha comigo lá na empresa, ela tem muitos parentes que moram aqui. O cultivo do fumo aqui é muito. A galera sempre ajeitando fumo, destalando, juntando fumo, uma certa forma de ganhar um dinheiro. Aqui à direita é a plantação de fumo. Aqui o calçamento vocês percebem que já termina. Então vou fazer a volta aqui, ou melhor, vou fazer o retorno. Casinha aí das antigas, mas aqui está crescendo bastante. Você que mora aqui nesse lado, ou aqui numa folha miúda, deixe aí abaixo os comentários, como é se é legal morar aqui, ou não é muito bom. Todo lugar tem o seu lado bom e o lado ruim. Mas tem aquelas pessoas que se identificam mais do que outras. Eu percebi aqui que, se não tiver cuidado, pode até cair, que é um quebra-mola um próximo do outro. A galera vê uma câmera no capacete, já acho estranho. Acho estranho mesmo, duas pessoas em uma moto, usando capacete. Porque aqui é interior, e as pessoas não usam capacete. Eu acho que nem polícia tem aqui. Mas eu sou do bem galera, é paz e amor. voar o supermercado. Bastante grande aqui. Pode ser uma coisinha, cidadezinha do interior. A feira possivelmente é aqui. Tem bastante banca aí. lojas de confecções. Olha, tem até cartóias. Espaço mix, deve ser espaço de sexo. Olha aí, a igreja católica aí, do povo celebrar as suas listas. Só tá precisando colocar mais umas árvores, pra ficar o clima mais legal aqui. As bancas. Opa! Vai pra cima, vai até longe. Nós vamos ali, depois nós volto. pereira, construções, NP móveis. Tô fazendo uma propaganda grátis aí, viu galera. Depois vocês depositem aí na minha conta aí. Opa! 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 Tem hora ali descansando. Opa! Mercadinho, Nossa Senhora! E aí, minha esposa, conhece alguma pessoa que mora por aqui? A gente pode até conhecer, mas não sabe, né? Olha! Não há necessidade de ter essas lombadas e de quebra-mota por aqui. Pronto galera, acabou-se a cidade. Ali tem uma parte indicando a altura máxima que se deve passar. Ali eu chegaria em Arrapiraca. Pelas zonas rurais. Só que ainda vou voltar aqui pra gravar mais coisas. Opa! Opa! É um gato atravessando a pista sem olhar pra outros lados. É um perigo. Música J.P. Variedades, hoje está fechado, deve ser adventista, ou quer descansar mesmo. J.P. Variedades, hoje está fechado, deve ser fechado, deve ser fechado, deve ser fechado. J.P. Variedades, hoje está fechado, deve ser fechado. J.P. Variedades, mercados, lojas de roupas, lanchonetes, interessante. J.P. Variedades que às vezes não devem nada para a cidade. J.P. Variedades que às vezes tem cidades que tem um título de cidade que nem parece cidade. J.P. Variedades. 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 lá na frente e depois volta, cada casa bonita, talvez você que já morou aqui e nesse exato momento que você está vendo esse vídeo e está achando interessante é porque do tempo que você saiu aqui cresceu bastante, já está no tempo de você voltar para visitar aqui seus parentes, seus amigos, opa, povo simpático rapaz, porque vocês não escutam, mas todos respondem, vamos entrar ali, ver se tem outra entrada ali à esquerda para a gente voltar a gente voltar ali, ver se tem outra entrada ali, ver se tem outra entrada ali, ver se tem outra essa é a Folha Miúda, opa, bem próximo aqui da cidade de Iarapiraca um carro Ford aí das antigas encostadas aqui vou mostrar aquela outra rua ali viu, essa aqui já é a L220 vou entrar aqui à esquerda para mostrar a continuação de Folha Miúda essas ruas aqui está precisando ser encalçada tem casas para vender, tem até lotes e aí 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 foi por essa que nós veio, Muni? eu acho que não, né? então, amigos, vamos agora pegar o nosso destino aqui à direita, vamos passar na pista principal que é a L220 provavelmente e provavelmente vamos finalizar o vídeo lá na frente opa mas aqui para você que está, que pulou o vídeo e está vendo agora, ainda pertence a Folha Miúda uma igreja Assembleia de Deus vem na entrada sempre quando você vem de Iarapiraca ou de e aí 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 e por ali a gente volta, né? um papo, tomaram uma cachaçinha, embora que não estou vendo ninguém tomando cachaça não, mas o lugar é para finir, uma sombrinha gostosa, o povo achando tudo estranho, sendo filmado, mas é aquela história, é o progresso. Vamos voltar por aqui, né? Ronaldo, nosso perto. Aula de reforço ali, foi isso que eu vi, né? O que foi? O que foi? Obrigado. 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 Vou finalizar o vídeo por aqui. Peço que você que gostou. Continue gostando. Dá o joinha. Deixe os comentários. Novatos. Inscreva-se no canal. E que possivelmente amanhã estarei em alguma feira de Arapiraca. Tem bastante feira dia de domingo. Vou mostrar o preço de algumas coisas. Para interagir com vocês. Vocês não perdem por assistir. E se a minha internet estiver boa. Vou postar esse vídeo ainda hoje. Assim que chegar em casa. Vai depender da velocidade dela. Valeu amigos. Vejam só mais um pouco do vídeo. Espero que de uma certa forma. Tenha sido interessante para você. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.